Os motoristas estão pedindo socorro, estão pedindo socorro, a gente está se sentindo abandonado, que Deus venha levantar uma pessoa que olhe para nós, e eu sei que antes de os motoristas caírem e falirem, Deus vai dar uma solução, vai levantar alguém que possa nos ajudar. Bom dia pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Vida de Pastor, 5 e 3 da manhã, vamos lá nessa terça-feira, quer ver? Terça-feira, dia 26 de novembro, já liguei os aplicativos aqui, normalmente as terças-feiras não são bom, mas a gente vai para a rua, porque as contas não param, tá bom? Sem brincadeira nenhuma, estou uma hora aqui dentro do carro, tocou acho que 3 corridas aqui da Uber indo para Taubaté, e umas 2 da 99 aqui, corrida aí para andar 10km pagando R$ 7,00, hoje, terça-feira, está difícil, só que eu não posso desistir, porque hoje eu tenho que fazer um dinheiro, para mim continuar com a média da semana, entendeu? E já faz uma hora que eu estou dentro do carro, uma hora, sem nada. Vou provar para vocês aqui, quer ver? Vou pegar o celular aqui, mostrar para vocês aqui, está ligado aqui, estamos online, pode ver que não toca nada, aí ó, 99 buscando também, uma hora, quer ver? Vou colocar na Uber para você ver o horário, 6 horas da manhã, vim para o carro, 5 horas da manhã já estava dentro do carro, 6 horas em ponto, mas vamos lá, vamos ver o que que dá daqui a pouco, porque daqui a pouco é o horário de pico, né, começa a tocar a corrida, mas já perdi uma hora de serviço aí. Depois de uma hora e vinte, peguei uma viagem aqui do Ricardo, pagando R$ 1,40 o KM, uma hora e vinte dentro do carro, sentado, estava assistindo o vídeo. Então, peguei outra corrida aqui, logo em seguida, de R$ 2,00 o KM, R$ 2,00 o KM. Pegou uma sequência de três corridas boas aqui, uma no Comfort e duas no X, corridas rapidinhas aí, depois que eu terminar essas corridas aqui, eu vou mostrar para você aí a sequência aí, top, hein. Tudo corrida curtinho, no ar-condicionado aqui. Sequência boa. Vou pegar aqui a Ana Paula. O problema aqui é que não tem onde estacionar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ah, tem isso, sim, tem isso, graças a Deus. Vou pegar a Ana Paula aqui. Be, 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 be. Aqui, né, aqui, são as duas senhoras aqui. Opa, pode entrar. Bom dia. Bom dia. Tudo. Vamos de Ana Paula, né? Isso. Você viu, acabei de deixar a passageira aqui. E eu fiz aí três viagens aí, top, rapidinho. Acho que deu 15 minutos. Fiz 20 reais, rapidinho aí. Tá bom? Vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês a sequência que eu fiz. Apesar de essa última passageira aqui, teve uma que foi educada, outra mal educada. Entra no carro, nem bom dia dá. Mas é normal, tá bom? Valeu. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês aí. Rapidinho, fiz aí umas corridas boas. Dá uma olhada aí, ó. Seis minutos, ó. Corrida de seis minutos. Andei dois KM e quarenta e seis, ó. Seis reais. Essa daqui, ó. Menos ainda. Um KM e cinquenta e três, ó. Seis e seis. Tá tocando agora uma aqui, ó. Mas de um e vinte e seis o KM não era muito boa, não. Ainda bem que não deu certo. Olha essa aqui. Sete minutos, ó. Três KM. Oito e trinta e cinco. Soma aí, ó. Sete, cinco, seis. Deu aí nem vinte minutos. Aí eu fiz essas corridas rapidinho aí, ó. Vinte reais. Vou gravar essa abordagem aqui com vocês. Acabei de pegar uma sequência de corrida boa aqui. Peguei um Comfort de oito e trinta e cinco. E também peguei aqui agora uma corrida de três reais o KM. Uma corrida curtinha aqui de um KM e meio. Luiz Henrique. Tô com o ar-condicionado ligado aqui porque eu já fiz o Comfort e aí eu liguei o ar-condicionado. Aí eu já vou manter o ar-condicionado que tá meio quente. Luiz Henrique tá aqui, ó, nesse prédio. Já tá saindo lá. Tá saindo com a criança. O filho dele. Beleza? Então vou fazer a abordagem aqui do Luiz Henrique. Vou mostrar pra vocês aí. Terça-feira parada. Mas não podemos desistir, né, pessoal? E é isso que eu vou tratar no vídeo hoje. Aí, irmão. Estão chegando aqui e depois a gente conversa. Ô, bom dia. Beleza? Fica à vontade aí. Certinho. Infelizmente, de vez em quando você pega umas corridinhas dessas, ó. Pra andar um KM só aqui, ó. Interior é assim, ó. Você sempre aí vai... Às vezes pega umas estradinhas dessas aqui, ó. Pra andar pouquinho. Mas querendo ou não, já suja o carro, entendeu? Mas o que é bonito é, né, cara? Ó as flores aqui. Ó lá em cima, lá, ó. A laranja, ó. Ó lá em cima, ó. O IP. Vermelho. Quero deixar esse vídeo pra vocês aqui. Porque eu sinto, no dia de hoje, trabalhando, eu senti que nós, motoristas, a gente tá sozinho, abandonado. A gente não tem um político, a gente não tem governantes, a gente não tem ninguém que apoie os motoristas. E a gente fica na mão dos aplicativos, sem ninguém para nos proteger, sem ninguém para nos defender aqui no Brasil. Eu me senti sozinho. E vem um versículo. E vem um versículo na Bíblia, pra mim trazer pra vocês, pra vocês não desistirem, não desanimar. Eu vou ler aqui, diz assim o versículo. Não tem mais valor, vocês, do que as aves? O que que eu entendo com esse versículo? Que as aves, ela acorda todo dia. Ela não tem um lar, ela não planta e ela não colhe. Mas nem por isso falta o alimento para ela sobreviver todos os dias aqui na Terra. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado. E às vezes fica querendo ser dependente de alguma coisa. Ser dependente da Uber, ser dependente da 99. Mas uma coisa eu digo pra vocês. Deus, Ele cuida da gente. Deus não vai desamparar você. Deus, Ele não vai deixar faltar nada na sua casa. Se Deus cuida muito bem das aves que Ele criou, as aves, elas acordam, não tem um teto para dormir. As aves, elas não plantam, não colhem. Mas Deus cuida delas, porque Deus criou elas. Então, Deus se responsabiliza de cuidar delas. Imagine você que é a criação de Deus. Por mais que você esteja no aplicativo, e nós, motoristas, estamos se sentindo abandonados. Deus, Ele não nos abandona. E Ele está vendo o teu esforço. Quando você acorda cedo, quando você se levanta e se esforça aí para buscar o ponto de cada dia. Não vai faltar nada. Deus vai criar situações para te abençoar, tá bom? Os motoristas estão pedindo socorro. Estão pedindo socorro. Por quê? A gente cuida do carro, tem o maior zelo. E quando vai fazer uma manutenção, 900 reais, 2 mil reais, para a gente estar recebendo esses valores. A gente está se sentindo abandonado, porque não tem um vereador que represente a gente. O vereador Marlon, a gente colocou a nossa esperança nele, ficou lá 4 anos. Eu não estou falando que ele é incompetente, eu não sei se ele não conseguiu, se lá dentro as pessoas barram ele. Uma coisa é certa. Já colocamos um representante nosso lá, o Marlon, e ele não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nada. A Uber e a 99 fazem o que querem com os motoristas. Cada dia mais, pior. E elas estão cada dia mais querendo forçar a corrida de um real KM para a gente. E a gente vai desanimando. Vai doendo na alma essas coisas, porque a gente quer, a gente gosta de ser motorista de aplicativo, a gente gosta. É algo que é legal para a gente que gosta de dirigir. A gente gosta de carro. Mas a gente está se sentindo abandonado. Que Deus venha levantar um governante, uma pessoa que olhe para nós. E eu sei que antes de os motoristas caírem e falirem, Deus vai dar uma solução, vai levantar alguém que possa nos ajudar. Tá bom? Então que esse desabafo, essa palavra de incentivo para você, fique no teu coração. Tá bom? Não desista. Porque Deus, Ele vai dar o escape no momento mais difícil, mais difícil que a gente está vivendo. Tá bom? E o momento mais difícil dos motoristas é o ano de 2024. Esse fim de ano vai ser um fim de ano abençoado para vocês. Fique com essa mensagem. Se você concorda comigo, que os aplicativos, ele nos abandonou. Eles não estão nem aí para a gente, a Uber, a 99. E não tem ninguém que possa nos ajudar, lutar pela gente. E que as coisas venham melhorar. Quem sabe Deus levantar um representante, um governante, que olha para os motoristas, e que possa melhorar um pouco mais a nossa profissão, e ser mais valorizada. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu like aí, se você entendeu a mensagem que eu trouxe para vocês. Deixe o seu like, e deixe o seu comentário aí, tá bom? Valeu pessoal, até o próximo vídeo.